Música Você tinha 16 anos? Não Você queria matar Ela melhorou a ideia, desculpa Comecei a ter as ideias e comecei a escrever lá, naquela época Eu comecei a escrever quando eu tinha uns 12 anos Minha primeira história de ser engordada de um adolescente lá De um adolescente, sabe? Aí desde aquela época eu comecei a escrever bastante Essa tinha que escrever em vez em 1 Era para ela se passar fora daqui Era para os Estados Unidos Não tinha várias coisas, tipo o Japani ali e tal Não tinha, né? Que faram nisso Aí agora para realizar ela Fiquei, ah, vou passar aqui dentro, né? E escolhi o lajado grande Eu sempre gostei do santo lá, né? Acho que fácil, acho que dá pra ser razão lá Tem um mistério que tem um negócio mesmo E o meu tio, ele viaja muito pra lá E daí ele começou a me dar as ideias Você está com o Celso? Aí ele disse, ah, lá tem javali Lá tem que ser bufacão Lá não tem revólver E desse tipo de coisa, né? Aí que eu comecei a elaborar mais a história Mas assim, o enredo dela foi naquela época que eu escrevi ainda Eu lia muito o Ciderechala no México Ahhhh Claro que sim Entendeu É, o Ciderechal dela é o bem do sucesso, né? Então talvez por isso eu tenha influenciado um pouco Mas eu dei essa história, tá? Tem muitas histórias boazinhas De românticos De românticos De românticos Mas essa é a primeira publicada, né? Essa aqui não veio... Assim, porque eu falei, eu não vou publicar E essa daqui estava mais finalizada, sabe? Não estava dando a revisão, né? Aí eu disse, ah, vou publicar essa daqui antes Então eu vejo aqui que dá Até eu vou falar para vocês então Tem uma outra que eu estou preparando agora O nome vai ser Histórias do Povo E são vários pontos onde a pessoa vai se poder espalhar o final Sabe que é o final 1, ela vai para a Pátio Natal Se ela tem final 2, vai para a Pátio Natal Que legal E essas histórias, elas são todas, tipo, mais humorísticas São todas as coisas que podem ser vividas da gente Um exemplo Tem um cara que tem duas mulheres E daí chega em uma ponta da história Que elas vão descobrir que ele saca as duas Daí o editor vai escolher Você quer que ele fique livre Ou você quer que elas... Peguem ele Peguem ele Não, não, não Tem que ficar junto Ou o que ele... Aiiiiiiii! E aí... Então tem mulher juntos até para eles Os dois ficam juntos assim E lá a voguem ali E aí... É o que não vai fazer Que legal E aí o que a gente falou Jesus vou ficar falando uma outra Ele... Porque é muito louco Vai, volta Porque é assim Tem uma mulher que vai casar E tem uma amiga dela E daí ela vai para a Matriz Vocês comem com tudo E ela sai para a noite Tem... Só comem igasso ganhensi E lá ela encontra o noivo da amiga, e daí tu vai contar pra sua amiga esse noivo formal, mas, tem um detalhe, ela não estava de uma bote normal, era uma bote gay. Então, essa é a próxima que eu estou tentando elaborar pra vocês são dois. Você desliga-se. Você desliga-se. E aí vai ter suas histórias mais humorísticas, e tudo confundo. E tem algumas pessoas que sim, são reais. Tem algumas pessoas que sim, são reais. Tem algumas reais. Essa aqui? Essa aqui? Qual é essa? É uma coisa que aconteceu. É uma coisa que aconteceu. Mas são 100 pessoas que acham que vão se identificar. Opa! Onde é que sai o outro? Ano que vem. Ano que vem. Eu já estou organizando ele, o Rafael está ajudando. Vamos ver agora, ano que vem.